Terceiro dia da coluna Cultura Nerd, dessa vez Marlon Tinoco traz os pais mais icônicos da cultura pop pra gente. Conta aí Marlon, quem são eles? Tá bom, eu sei que o dia dos pais oficial já passou, né? Mas nunca é tarde pra gente homenagear essas figuras incríveis da vida real e que estão tão queridas na cultura pop ou em alguns casos tão odiadas. Então, bora lá pro Cultura Nerd especial de Dia dos Pais. E na vida tem vários tipos de pais diferentes, né? E é claro que no universo geek também é assim. Então tem pai pra todo gosto, tem pai herói, tem pai vilão, tem pai que é super protetor, tem pai ausente, pai solo, pai rico, pai pobre, pai de mentirinha e até paiasso. Então bora relembrar algum desses pais icônicos hoje. Eu sou seu pai. Não, e eu não vou nem fazer suspense. Todo mundo já sabe que o Darth Vader é o pior pai de toda a galáxia. Vamos só lembrar algumas coisas que ele fez. Já começa sequestrando a própria filha, né? É, tortura ela e destrói o planeta que ela cresceu. E com o filho, primeiro ele tenta matar, depois ele corta a mão dele e como se não bastasse, tenta trazer para os negócios malignos da família. Tenta trazer o filho pro crime. Ou seja, é um pai completamente caótico. E outro pai de Taos que também não foi um bom exemplo é o Han Solo, já que ele abandonou o próprio filho. Deixou ele lá treinando com o tio até o menino virar um revoltado e quando ele tenta consertar as coisas acaba morrendo pelo próprio filho. Acontece, né? Mas um paizão que merece destaque aqui também é o mando de The Mandalorian. E eu já vou emendar com o próximo da lista que é o Joel de The Last of Fans. Porque os dois são interpretados pelo Pedro Pascual, o maior paizão de Hollywood. E esses dois personagens são a personificação da frase Pai é quem cria. No caso de Mando com o bebezinho grogo e de Joel com a Ellie. Tá tudo bem? Ellie, Ellie. Tá tudo bem? Tá tudo bem, meu amor. Eu tô com você. Os games também estão recheados de paizões. Além de Joel, outro que merece destaque aqui é o Kratos, que teve que segurar um pouco daquela fúria e ódio todo dele depois que perdeu a sua família pra tentar recomeçar outra e criar o seu filho, Atreus. Agora, as histórias em quadrinho também tem muitos pais diferentes. E o Thanos é daqueles pais que tem os seus filhos prediletos. Dá pra perceber, né? Coitada da Nebulosa. Tem também o Professor X, o Xavier, né? Que é o pai emprestado de uma galera aí. Já o seu arqui-inimigo Magneto, além da Irmandade, tem alguns filhos biológicos, como Mercúrio e a Wanda. Outro mutante também é o Logan, que demorou bastante até ter um filho, mas sendo praticamente imortal, uma hora aconteceu, né? E veio aí a X-23. E com certeza um dos pais mais complicados dos quadrinhos é o Batman, que ao mesmo tempo pode ser um pai violento, um pai ausente e um pai que ensina os filhos a bater nos outros. Tanto que ele tem filhos revoltados, filho que morreu, filho que ficou do mal e por aí vai. Nos desenhos tem inúmeros pais incríveis também. Tem aqueles de criação, como o Mestre Splinter e o Professor Utônio, que é literalmente de criação, já que as meninas superpoderosas surgiram do laboratório dele. Mas lembrando aí que ele não é o melhor pai do mundo, já que o Macaco Louco também é filho dele aí, pra quem esqueceu. E ele não recebeu a mesma atenção que as meninas. Outro caso legal de comentar também é o Dippo, de Kung e Fu Panda, que tem dois pais. Que foi meio que adotado. Sabia? Sabia? Nos animes especificamente dá pra lembrar de Goku de Dragon Ball, que morreu e abandonou seu filho várias vezes, mas de vez em quando voltava ali pra dar um apoio. Tem o Minato de Naruto, que só selou um demônio ancestral no corpo do filho. Tem o Shutunker de Full Metal Alchemist, que é um pai muito querido e amante dos animais. E um bem legal que vale destacar aqui é o do clássico mangá Lobo Solitário. Mais um pai solo aí pra lista. E como essa lista tá muito estrangeira, vamos voltar pro Brasil e falar de um pai que sempre esteve presente aos seus filhos e mesmo com seus defeitos, sempre se preocupou e cuidou deles. O Lineu, porque é claro que não tem nada mais nerd no Brasil do que a grande família. Agora só ficou faltando falar do melhor pai do mundo, o meu pai. Então, pai, te amo, um beijo e um abraço aí pra todos os pais que estão assistindo a coluna hoje e o programa Agenda. A gente se vê na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho